O povo quer saber qual que é a idade de Glória Maria. Você de casa sabe a idade de Glória Maria? Ó, eu já trabalhei com a Glória Maria e não consegui descobrir, não. É difícil descobrir, né? Mas não tem... A Glória Maria, sabe? Eu vou revelar agora, antes de você. Conta, conta. Glória Maria é atemporal. É impressionante. A Glória Maria, ela não tem idade. A Glória Maria é uma deusa. Deusas não têm idade. É incrível, cara. É incrível. E ela fez aniversário nessa semana, né? E alguns portais começaram a correr atrás de formações. A gente mesmo também foi atrás, enfim. Existe um mito envolvendo a Glória Maria. Se ela nasceu em 1949 ou em 1959. A sua mãe, a Edna Alves Mata, ela teve a Glória com 19 anos, certo? A Glória, quando perguntam em relação à idade dela, ela brinca. Ela diz que não vai revelar, que não tem por que revelar. Que nem quando ela morrer, ela vai revelar. Mas existe também os rumores que foram colocados por uma pessoa que trabalha nesse meio de celebridade, enfim, tal, 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 que não tem tanta força. Por isso que eu não estou dando o devido crédito, mas assim, porque eu não lembro também do nome da pessoa, enfim. E não deram também certa importância, mas eu fui atrás, mas aqui a gente dá o crédito. Eu só sei que o negócio é o seguinte. Parece que divulgaram, o TSE divulgou uma imagem do título de eleitor dela e parece que ela nasceu em 1949. Mas não é tanta certeza. Então, eu tô confuso assim como você aí de casa. A realidade é que ninguém sabe mesmo a idade de Glória Maria. Glória Maria não tem, a Glória Maria não tem tempo, a Glória Maria é de todos os tempos, a Glória Maria é de ontem, de hoje, de amanhã e sempre será. Ela é maravilhosa. A Glória Maria, inclusive, é uma inspiração. Eu, quando tinha muito poucas, quase cinco mulheres negras na televisão, falando bem real, a Glória Maria sempre foi uma inspiração pra mim e pra tantas outras. Inclusive, hoje eu vou ter um encontro de jornalistas negras, que o título do nosso grupo é sobre as herdeiras de Glória Maria. Que legal. São vários jornalistas aqui de São Paulo e é muito legal. E ainda trazendo informações sobre a Glória Maria, ela pratica atividade física três vezes por dia. Ela tem um nutricionista, um nutrólogo. Por dia? Por dia. E eu achando que tava abafando três vezes por semana. E a Aline achando que tava legalzona, comendo pão de quente com doce de leite. Tá vendo? É pior que não é mentira não, é que um pedacinho do que sobrou aqui. Eu tô esperando porque é um intervalo, o povo fica aqui me perturbando e não tá me deixando comer. Eu tô vendo porque que ela tá deixando eu falar mais. Toda vez que ela pega e fala um pouquinho, ela começa a comer e joga pra mim. Aí eu tenho que ficar segurando porque ela tá mastigando. Filma ela mastigando pra você ver. Essa é a grande realidade da televisão. Ela não cansa de comer. Entendeu? Me deixa em paz. Seja Glória Maria por um dia, Aline. Por um dia? Eu quero sal do bancário da Glória Maria por um dia. Eu também. Por um dia não, pra vida.